O chanceler alemão Olaf Scholz chegou à Brasília com um gordo cheque no bolso, um bilhão de reais. O envio do dinheiro, pelo menos a parte do fundo Amazônia, havia sido interrompido durante a desastrosa gestão de Jair Bolsonaro. As maluquices do antecessor são tantas que política externa é uma daquelas áreas que Lula poderia nadar de braçada. Mas diante do alemão, que estava até um pouco aturdido, o presidente brasileiro insistiu em se afogar. Ele voltou a colocar em pé de igualdade agressor e agredido na guerra entre Rússia e Ucrânia e negou de viva voz o pedido de Scholz para o envio de munições aos ucranianos. Na área comercial, inventou uma série de desculpas para um mergulho no passado. Diz que vai reabrir as negociações do acordo Mercosul-União Europeia, ressuscitando aquela antiga ideia do Partido dos Trabalhadores de que compras do governo precisam favorecer as ideias às empresas brasileiras. E insistiu que o Brasil não pode ser, abre aspas, um cidadão menor, inferior na OCDE. Fecha aspas. É algo que nem existe na entidade. Na prática, então, ele inventou desculpas para dificultar ou, quem sabe, até acabar com vetores importantes para a modernização do Estado brasileiro. O problema é que o discurso do presidente Lula segue repleto de referências ao passado e praticamente não apresenta perspectivas de como nadar até a outra margem durante os próximos quatro anos.